Vamos ver mais galo. Digo, Estados Unidos, o tênis só custa 250 dólares pra eles lá, porque aqui custa 1 em 200. Você não entendeu que... Pausa, pausa. Cara, cara, desculpa, você tá viajando, irmão. Você tá viajando, é justamente o contrário. Você ter países que comercializam os produtos americanos a um preço muito mais caro por causa de impostos, desestimula o consumo de tais produtos. É justamente o contrário. O tênis americano custar tão caro aqui é ruim pra eles. Caramba, irmão! Vamos lá. Que privilégio se alimenta de direito e que o seu paraíso alimenta o meu inferno. Pausa, pausa, pausa. Se você tá buscando... Como é que ele falou? Privilégio se alimenta de direito. Cara, essa frase quase faz sentido. Essa frase quase faz sentido. O problema é o que você considera privilégio e é o que você considera direito. Então vou dar um exemplo. Pra você, uma pessoa nascer sem melanina na pele, é considerado um privilégio. E pra você, uma pessoa negra, não poder acessar uma universidade através de cotas, é um direito que está sendo interrompido. Então, a sua frase, ela até faz sentido. O privilégio se sustenta de direito. Dá pra você contestar a isso. O problema é que a gente sabe os seus conceitos de privilégio e de direito. Né? Vamos lá. Ficando mais paraíso dentro do paraíso. Você tá afastando esse paraíso de mim, seu arrombado. Sai de cima dele, que eu tô tentando chegar aí. E você tá me atrapalhando, truta. O que você pode fazer, pra não ser esse playboy otário, é sair daí, me encontrar no meio do caminho e me mostrar onde é que fica o bagulho, mano. Pausa aí, pausa aí, pausa aí. Você vê que ele fala nesse tom profético. Tá ligado, mano? Tá ligado? Eu tô tentando acessar o teu paraíso, meu irmão. Para de ser esse playboy otário e me mostra o caminho também, tá ligado, João? Você tem que ter empatia aí, tá ligado, pai? Porra, mano. Você não tá ligado que o teu privilégio tá ferindo o meu direito, tá ligado? A minha família, o meu povo tá morrendo por causa do seu surfzinho, do seu videogamezinho, tá ligado, playboy otário? Me deixa chegar aí também, tá ligado, João? Aí a galera, meu... Obrigado por isso, meu. Puta reflexão, meu. Caralho, meu. Você é boa pra caralho, meu. Falou tudo, rablou. Falou tudo, mano. Falou tudo. Vai lá, dá play aí, dá play aí. Obrigado por isso, irmão. Tá bom, a gente pode encerrar por aqui? Pode, cara me falou tudo, mano. Deixa eu te falar uma coisa, minha querida. É, é... Eu queria fazer uma pergunta pra ele. Uma. Uma. Fala assim, o regime que você tanto defende, que ele fala muito de Cuba, né? Ele não é bom de história, de geografia, ele não manja muito, então ele bate muito na tecla de Cuba. Me explica como a sua frase não pode ser usada pra dizer que o privilégio da família Castro de ter todas as informações sob sua mão, né? Não ter ali a transparência nos dados sociais de Cuba, etc. Como isso não atrapalha o direito de uma pessoa a existir, sendo que essa pessoa não pode sequer sair da ilha? Explica pra mim como que o Fidel Castro fala o seguinte, se você... A Fidel Castro não, né? Já morreu. Mas como que a família Castro fala o seguinte? Se você sair daqui, você vai morrer porque nós vamos matar você ou a sua família? Me diga como isso não é um privilégio sendo sustentado por um direito no regime que você defende. Por favor, me explique isso. Me explique isso, cara. Eu realmente gostaria de saber. Porque assim, as pessoas romantizam demais, Cuba. Eu acabei de falar com um amigo meu, olha que interessante, um amigo meu encontrou uma amiga nossa da escola e eles saíram, né? Saiu com ela e tal. E ela falou, putz, cara, eu fui pra Cuba. Sério, você foi pra Cuba? Por quê? Porque a minha irmã, ela ficou super esquerdista, falou pra ir pra Cuba. E aí, o que você achou? O cara achou uma merda. Achou uma merda. As pessoas vivem em casas muito pobres, são muitas pessoas dentro das casas. O governo manda em tudo. Em casa que você vai morar, como que vai ser e tal. Você não tem liberdade pra nada. É só você ter uma visão absolutamente deturpada do que é Cuba. Enfim, né? Vamos lá. Estou falando aqui que a Bélgica realmente colonizou o Congo. É mesmo? É. Pô, então beleza. Então ele teve uma precisão histórica ali que realmente fez sentido. Agora, hoje, eu te garanto que o Congo estar fodido atrapalha a Bélgica. Como eu te falei, diferente de um sistema de colonização, o sistema capitalista se sustenta através do consumo. Entendeu? Quer reagir a mais um... Mais um gênio? Um gênio? Mais um gênio. Manda brasa. Vamos ver. Cara, esse aqui... Eu gostei do visual dele. Eu gostei do visual dele. Esse cara aqui, eu tenho um carinho... Eu gosto muito desse cara. Eu também, assim. O visual dele já me chamou a atenção. Gostei muito. Eu acho massa que, tipo... Ele se acha porque ele fez USP. Mas ele é um idiota. É que assim, cara, vamos lá. Tá, você fez o que na USP? Você fez engenharia na USP? Não, ele fez mestrado de funk. Tipo, ele é formado em funk. Você fez medicina na porra, irmão. Você fez direito na USP. Legal, né? Foi lá com o São Francisco. Você fez economia. Beleza. Agora, você fez o quê? Ah, eu fiz estudo sócio... Irmão, você derrubou a RG na porta lá. Você tá no curso, irmão. Né? Você derrubou. E eu vou dizer uma coisa. Eu não sei... Poucas pessoas, às vezes, sabem como é que funcionam esses cursos. Os cursos de exatas, geralmente, você tem uma carga horária pra cumprir de matérias que são realmente difíceis. Então, por exemplo, eu vou ser engenheiro pela poli. Você tem que ter cálculo 1. Você tem que ter cálculo 2. Você tem que ter física 1. Você tem que ter aquelas matérias. Esses cursos doidos, sabe? Tipo, ai... Enfim, não quero... Enfim, esses cursos doidos, você pode, às vezes, complementar matérias com coisas que não tem nada a ver. Então, eu vou dar um exemplo pra você. Um amigo meu fazia economia na USP, que é um curso difícil. É um curso que você tem que realmente estudar. Ele tinha que cumprir algumas horas de matéria que ele não tinha. Ele escolhia lá na lista de matérias associadas. Ele pegava matérias do tipo assim, a economia do amor. Tipo assim, a filosofia do não sei o que lá. Que são umas matérias que você vai só pra cumprir aulas. O problema é que esses cursos que esses caras fazem, são... O tronco das matérias são dessas matérias nonsense. Umas coisas nada a ver. Umas coisas idiotas. Vamos lá. Não tô ouvindo. Você questionar o que a branquitude acha que é o mais alto grau da elaboração musical e falar o MC Fiote, moleque de quebrada do Capão Redondo, tem uma música mais complexa que barra, é mexer nessa estrutura. E quando as pessoas olham pra mim, você fala... Não, mas quem foi o idi... Ele foi o cara que falou isso aí. Vamos lá, vamos lá. Não, mas quem foi o idiota que falou isso? Ah, ele estuda música classe. Ah, ele tá na USP. Aí a pessoa fica meio... Nossa, como assim? Isso gerou muita... Não é de gerou polêmico. Deixa eu te falar uma coisa, cara. Todo mundo viu que você é um idiota. Porque assim, o Bach... Deixa eu te explicar uma coisa. O Bach, ele foi responsável não só pela complexidade da música dele, mas ele foi responsável pela reestruturação de como a música é ouvida. De como a música é escrita. De como a música é passada pra frente. O Bach, ele fez um negócio assim... É como se eu chegasse pra você e falasse assim... Sabe aquele moleque que fez um desafio de lógica ali? Que ele faz o Cubo Mágico? Pô, esse cara tem um raciocínio mais apurado do que Newton. Não dá pra você comparar, mano. Entendeu? As leis da física vieram do princípio à matemática do Newton, que deu origem a tudo. Desde a equação do Sorvetão lá, movimento, retilíneo uniforme, até a órbita dos planetas. O cara descobriu a base, o pilar de tudo. Entendeu? Não dá pra você falar, porra, aquele moleque que monta o Cubo Mágico ali rapidão, ele... Só que no seu caso é ainda pior, porque você compara um gênio com um merda. O MC... Desculpa, deixa eu falar com todo o respeito que eu tenho a essas pessoas que gostam de MC Fiote. MC Fiote não sabe fazer música. Ele sabe fazer sucesso, que são coisas diferentes. Você saber fazer música é uma coisa, você saber fazer sucesso é outra. Às vezes, essas duas coisas andam juntas. Às vezes, completamente separadas. Hoje, o que nós temos são pessoas que sabem fazer sucesso, não pessoas que sabem fazer música. Então, desculpa, o MC Fiote, ele pega um... Um sample. Que é isso aqui, o sample é isso aqui. O sample de funk é isso aqui. O sample de funk é isso aqui. Nossa, é exatamente isso. E aí os caras tiram 813 músicas dessa mesma batida. Eles usam as mesmas palavras em ordens diferentes e as pessoas chamam essas pessoas de gênio. É isso, você pode ver. Todo funk é isso. Tá, 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 tá. E provavelmente com algum som metálico estridente. Quem, 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 quem. É só isso. Aí tem provavelmente alguma linha de violino, que é o que eu acho que ele se refere, tirada de alguma música. Que é clássica. Que é o que, assim... Que dá alguma melodia pra música. A humanidade faz isso há séculos. Sim, claro. Se você pegar, por exemplo, aquela música, acho que é Coldplay. Não, não é Coldplay isso. Assim, um exemplo é... Isso é uma progressão de Paganini. Não, mas o exemplo clássico pra mim é Beater Street Symphony, do The Verge. Tipo, mano, era uma coisa que já fizeram, só que eles fizeram melhor. E a música explodiu. Tã, 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 tã. Tã, tã, tã.